Eu profetizo a bênção do Senhor que enriquece com ela, não veem dores. Eu posso orar pelos seus sonhos para Deus prosperar a sua vida? Se sim, salva essa oração, clica nesse coração, começa a me seguir. Escreva aqui profeticamente, eu preciso profeta. Senhor, em nome de Jesus, traga um tempo de dupla honra, de destravar. Ilumina o seu entendimento para ela prosperar, semear e colher, a 30, a 60, a 100 por 1, restitui, Senhor. Tudo que foi perdido, roubado, saqueado, saiu do seu controle. Que a glória da segunda casa venha a ser infinitamente maior do que a da primeira. Eu profetizo o haja de Deus, o melhor está por vir. Novidade, dupla honra, crescimento, abundância, plenitude, muito dinheiro, recurso financeiro, material, posses, bens, para você pagar quem deve, limpar o seu nome, sair das dívidas, do deserto, do vale de ossos sequíssimos. Deus, vira essa página, muda esse contexto, levanta, meu Pai, essa vida para um tempo de oportunidade, de aceleração, alarga as suas fronteiras. Eu profetizo as bênçãos do Senhor te seguindo, te acompanhando, o toque da unção de prosperidade. Pois aonde você tocar, bendito será, milagres acontecerão. Aonde você pisar a planta do teu pé, tomar a posse por herança, você crê. Deus está promovendo uma grandiosa reviravolta. Ele vai desatar a sua vida para você caminhar, prosseguir, ir além e alcançar todas as suas metas, objetivos, abra portas de oportunidades, empregos, negócios, vaga de concurso, gente que espera o milagre aguardado, desejado. Meu Deus, o seu coração queima e arde com essa certeza que ela será vitoriosa, mais do que vencedora em Cristo Jesus. O milagre com brevidade urgente vem acontecer na sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus prosperidade, vida plena, sarada, o favor de Deus a partir de hoje vai te seguir, te acompanhar. E por onde você for e passar, que haja luz. Tudo aquilo que impede a sua vitória, limita os seus passos, trava o seu caminho, caiam por terra, sejam repreendidos agora. O Senhor te repreenda em um nome de Jesus todo atraso, toda mazela, todo cansaço, preguiça, ansiedade, depressão, vão embora agora. Você é livre para avançar, você é livre para prosperar, você é livre para dar a volta por cima de cabeça erguida, você vai ser a pessoa mais próspera da sua casa, da sua família, seu testemunho vai ser grandioso, eu estou sendo profeta nessa hora. Escreva, eu tomo posse. Me segue para mais orações. Você vai enviar para o máximo de pessoas essa oração, tá bom? Deus te abençoe. Fique com essa palavra e essa oração no nome de Jesus pela fé.